Solta a voz e canta aí, bora! Olha nós meus olhos! Bora, babu! Para começar a semana com entusiasmo, o Etty recebe a oitava edição do Resenha do Boca. Aqui o samba é rei e a alegria se espalha, transformando o fim de semana em uma verdadeira agonia gostosa. Curtir, curtir, curtir. A semana é longa. Tem que curtir, trabalho toda semana, o dia todo. Vai meter a testada? Com certeza. Entre os artistas está o cantor e compositor Felipe Escanduras, prometendo muito samba romântico. A gente geralmente vem fazendo há um ano o mesmo show, a gente acrescenta algumas músicas, mas hoje em especial eu vou fazer um repertório romântico no samba. O cantor Léo Santana, que tirou um tempinho para descansar com a família e deu uma pausa curta na agenda de shows, não se aguentou e resolveu subir no palco para cantar com o Renanzinho CBX. Está de férias, mas mesmo de férias, meu semão, por favor. Três, três últimos dias de férias. Mas veio aquecer o gogó para depois pegar a maratona. Exato. Enquanto a música rola solta, a influenciadora Lauren Prota comemora o aniversário em um camarote, só para convidados. E aí casou no dia do meu aniversário, falei que beleza, vamos lá, a filha está aqui, todo mundo dos amigos. Trouxe a família toda. Foi. A gente está muito feliz de estar aqui, na verdade a gente vai fazer esse samba em casa. E assim, ao som do samba e com a alma leve, o domingo se despede em Salvador. Mas com a certeza que no próximo final de semana também vai ser com essa energia. Ele falou que vinha curtir meu show hoje, para quem não sabe, ele é uma empresária, além de amigo e irmão. E aí ele estava ali, eu falei assim, pô, vou chamar o Léo, velho. Eu sei que ele não vai me dizer não, aí chamei. Léo, por favor, o povo quer te ver. Aí ele teve que vir, não teve que vir. Um dia especial também, aniversário de Lauren aí. Isso aí, um abraço para toda a turma aí. Foi boa demais a festa. Tchau. 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 Tchau.